Eu sabia que vinha pra mim? É nome de pessoa, mas é uma letra erra. Não, cara, é uma fruta. A fruta começa a falar a letra erra. Jaca. Atenção. Ah, eu ia falar. Jaca. Fica. Toma a pincelha. Que nome de pessoa? Mas com a letra erra. Aí sim. Não. Que não? Não. Não. Vai, o nome com a letra erra. É bem fácil. É Rúcio. Não. Rafael. Acertou, Rafael. Rafael. Não, não tem a rapaz. Sobre o que? Rafael, o nome é profissão. Vou dar uma dica. Geralmente, anda de avião. Começa com o bilhete. O profissão que anda de avião. Vai, vai. Começa a que lado. É, piloto. Vai, diz. Eu sei, Jaca. Uma profissão, anda de avião. Começa com a letra A. Quem é? Esse nenenzinho pequeno. Vai. Anda em avião. Sabe não? Por favor. Ah, menininha. Acertou. Ah, meu Deus. É um moça. Beg hai. Tá bom. É um moça.